Ontem nós falamos aqui a respeito de um homem que foi encontrado morto na região do Alto da Boa Vista, aqui em Três Lagoas. Pois é, gente, esse homem de 58 anos era conhecido como pai júnior, né? Ele foi encontrado morto na sua casa, ele estava nu e apresentava sinais aí de agressão. A Polícia Civil já está investigando o caso. O repórter Isael Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando aí a respeito deste caso que foi registrado aqui em Três Lagoas. A Polícia Civil investiga o que teria acontecido nesta chácara, localizado no Alto da Boa Vista, onde Edgar Barbosa de Souza Júnior, de 58 anos, foi encontrado morto. De acordo com as informações, a Polícia Militar foi acionada no final da tarde de quarta-feira pelo vizinho. Que deu falta do homem e ao chegar na residência, encontrou o corpo de Edgar jogado na varanda sem roupas. Como explica o major da Polícia Militar, Francisco Rogeliano. O que nossa equipe presenciou ao ser acionado, por volta das 16h30, Nossa equipe foi acionada por um cidadão, vizinho da vítima, que informava à Polícia Militar que havia um corpo dentro da residência, corpo do seu vizinho, e que possivelmente estaria morto. A Polícia Militar deslocou imediatamente até o local. Quando nossas equipes chegaram por lá, observaram realmente que havia um cidadão decúpto ventral, estava deitado e com muito sangue em sua volta, e estava sem roupas. E ao procurar a identificação da vítima, logo de imediato chegaram conhecidos, parentes que informaram que se tratava do senhor Edgar, mais conhecido como pai júnior pela região. Ainda de acordo com as informações preliminares, não estão descartadas as hipóteses de que Edgar Barbosa Souza Júnior possa ter sido morto durante a madrugada de quarta-feira, já que o homem passou o dia todo ausente, e foi o vizinho que encontrou o corpo caído na varanda no final da tarde. Ainda de acordo com o major da PM, os policiais militares notaram que no corpo do homem havia sinais de agressão cometidos por um objeto semelhante a um pedaço de madeira. Logo em seguida, foram acionados também SAMU, perícia, polícia civil, e a perícia, ao avaliar a situação do corpo, percebeu que havia lesões em sua face, que aparentemente eram decorrentes de uma agressão por objeto contundente, que seria um pedaço de pau que havia lá próximo ao local. A chacra onde residia Edgar fica afastada dos centros de Três Lagoas, atrás do seminário diocesano no bairro Alto da Boa Vista. De acordo com os amigos do pai Júnior, eles estranharam o sumiço do homem durante todo o dia, já que o mesmo era muito comunicativo. Amigos e familiares estiveram na casa onde o corpo do homem foi encontrado. A irmã do Edgar estava muito abalada e não quis gravar a entrevista, mas ela conversou com a nossa equipe de reportagem e disse que o irmão não tinha rixas e nem desavenças. Para o delegado Ricardo Cavanha, da Sessão de Investigações Gerais da Polícia Civil, não está descartada a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte, já que o celular da vítima não estava no local. Inicialmente, nós trabalhamos com a hipótese de homicídio. O boletim de ocorrência foi registrado pelo fato do homicídio, porém não está descartada a possibilidade de que tenha ocorrido um latrocínio, que é o caso de matar alguém para subtração de algum bem. A hipótese do crime por intolerância religiosa também foi descartada, como explica o delegado do SIG. Foi uma das primeiras coisas que eu perguntei, e segundo relatado pela irmã e também por alguns amigos, não havia nenhum tipo de desavença, de inimizade. Ele era um cidadão pacífico e essa hipótese, pelo menos inicialmente, com depoimentos testemunhais, está descartada de uma questão de qualquer fato relacionado à intolerância religiosa ou coisa do tipo. Outro fator que pode ter levado à morte do homem seria de crime passional, já que havia sinais de agressões. A perícia técnica esteve no local para coletar o máximo de informações que irão contribuir nas investigações e chegar até o autor deste crime. A perícia ainda não foi finalizado, o trabalho pericial. A gente veio até o local agora, inclusive acompanhado dos peritos. A gente ainda está trabalhando para coletar o maior número de dados e elementos possível para que se chegue ao deslinde do que ocorreu com a maior rapidez possível.